Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou o live action de Rei Leão que você não pediu para a Disney. Ok, 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 estamos com uma onda de remakes e novas versões, de clássicos do cinema, da TV e até dos videogames acontecendo consecutivamente por esses anos 2010. É remake de desenho dos anos 80, é remake de filme dos anos 80, é Hollywood adaptando cinemas orientais, não é mesmo? E a gente fica se perguntando, mas será que isso é necessário? Mas será que isso é uma crise da criatividade de Hollywood, dos produtores de conteúdo midiático de cinema, série e TV? Ou será que essas atualizações são muito necessárias para que novos públicos tenham acesso àquelas antigas narrativas e que na verdade essas narrativas sejam adaptadas para novas realidades e novos tempos? Eu dividi esse vídeo em top cozinhos e como eu gosto muito de top cozinhos, vamos começar falando sobre Teen Titans e Thundercats. Muita gente conheceu Jovem Titãs pela primeira versão animada do Cartoon Network, mas Jovem Titãs é um quadrinho dos anos 80 da DC. Jovem Titãs é tudo menos jovem, tem quase a minha idade, tá? E eu já não sou nenhuma mocinha. Mas enfim, as pessoas primeiro conheceram este desenho do Jovem Titãs e agora ficaram muito chateadas, incomodadas com Teen Titans Go, que é uma versão bem infantil e bem cômica de Teen Titans que o Cartoon Network optou por fazer, no lugar de dar continuidade para a sua série animada original. Segura isso. De forma muito parecida, Thundercats, que é um desenho lá dos anos 80, né? Thundercats é bem antigo, é da minha infância, recebeu uma atualização no começo dos anos 2010 de um desenho mais jovem, mais moderno, com traço mais interessante, mais dinâmico e agora vai ter também uma nova versão infantil, cartunesca, em SD, super deformados, né? Bem para crianças. E a internet, as pessoas não gostaram muito disso, elas não ficaram muito contentes, ficaram muito satisfeitas, elas não ficaram nem um pouco felizes. Reclamaram pra caramba, eu também reclamei porque eu acho Titãs Go bem chato, mas assim, deixa eu te dizer uma coisa. Esses dois desenhos não são pra você, que leu Diomedes de Titãs nos anos 80 e que viu Thundercats nos anos 80. Não é pra você. Esses desenhos são para crianças da idade da minha sobrinha de 8 anos. É uma sátira utilizando personagens antigos, que pra gente dizem muita coisa, mas que pra eles não dizem nada. Talvez você tenha adorado a versão animada. Talvez você tenha adorado a primeira versão animada de Teen Titans no Cartoon Network, mas um fã antigo de quadrinhos pode ter achado chato. E quando Thundercats teve a sua primeira atualização visual, muita gente cagou e andou para o desenho. Então, na verdade, já tinha uma atualização, um fã do Juvenil. Vocês não deram atenção, eles fizeram pra criança, porque é isso que vende. E, no final de contas, tudo é um grande produto capitalista, porque é nessa bosta que nós vivemos. Falando isso de público-alvo, vamos passar para as outras duas atualizações com personagens femininas, que a Netflix fez este ano, que é Sabrina e Xirra. Eu não assisti a Sabrina inteira, porque eu estou assistindo com uma pessoa que dorme na metade do episódio, então a culpa toda é dele. Eu não tenho culpa, mas tudo bem, eu prometi dizer que ia ver e vou ver. Está uma reclamação pública. Mas eu assisti Xirra, e assim, essa Xirra não é a minha Xirra dos anos 80. Esta Sabrina definitivamente não é a Sabrina dos anos 90. Enfim, a Sabrina que nós estamos habituados a ver com o Salem bem sarcástico. Essas novas versões são atualizações das narrativas para outros momentos e com outros tons. A nova Sabrina é um conto de horror, ela não é um conto de comédia. E ela vai tratar questões de feminismo, de liberdade religiosa, que a primeira Sabrina não tratava. Da mesma forma que a Xirra, nova, pega um pouco a ideia da guerra antifascista, antiimperialista e antimilitar, da horda versus rebelião, e dá uma outra repaginada, dando muito mais protagonismo às princesas e às personagens femininas do que à versão anterior. Está liberado você, crítico da internet, gostar ou não gostar das versões novas, antigas ou das duas? Porque são histórias distintas, usando o mesmo referencial. São atualizações, mas que não apagam de forma nenhuma os títulos anteriores de Sabrina e de Xirra. Mas a gente sabe que o maior debate sobre a nova Xirra não foi o seu tom narrativo. O maior debate sobre a nova Xirra foi como a personagem era mostrada. Ela era uma personagem feminina, sem decortes, sem uma micro saia, sem todo um apelo sexual feminino, que a Xirra dos anos 80 tinha, porque né, nos anos 80, já viu, a Xuxa dos anos 80? Amigo, nos anos 80 as personagens femininas andavam seminuas e é isso aí. Muita gente detestou essa nova Xirra porque disse que ela não tinha apelos femininos, que afarentemente para ser mulher tem que ter um peito saltando para fora da roupa. Se não tiver um peito saltando para fora da roupa, não consegue identificar com uma personagem feminina. Porque esse novo corpo feminino da Xirra, alto, musculoso, sem decortes, incomoda, que nem é nerd, padrão, chato pra caralho, puneteiro, machista. Então, só por isso, esse novo desenho da Xirra está de parabéns, que eu amei. E sim, como as personagens são tratadas durante o desenho, é muito fofo, muito interessante, eu gostei bastante, mas sim, particularmente Melissa Orange gosta mais da Xirra anterior, que é muito mais forte, transforma as pá em coisa, bate nas pessoas, é muito mais sarcástica. São Xirras completamente diferentes. Uma é adulta e a outra é adolescente. E não dá para a gente contar a mesma história com personagens que são adultos e personagens que são adolescentes. E aí a gente passa para uma coisa que me incomoda bastante, que são os live actions da Disney. A Disney está com essa mania agora de fazer versões de filme com atores de todos os desenhos que ela produziu no passado. Porque aparentemente acabou a criatividade da Disney. Eu acho isso um grandissíssimo caça-níquel, mas é uma opinião muito particular. Se você acha isso maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu acho qualquer coisa. Porque, por exemplo, fui eu assistir A Bela e a Fera com a Emma Watson. Meu Deus, que filme ruim, gente. Vocês gostam... E aí eu tenho a seguinte teoria. Vocês gostam dessas atualizações. Porque vocês gostam dos atores envolvidos. E porque vocês têm uma relação afetiva com os personagens e a história. Porque o filme é ruim de doer. Mas você vai me desculpar. O filme é ruim de mim... Eu estava assistindo, eu dava pausa, eu ia comer um negócio, olhar o Facebook. Gente, é um saco o filme. O filme é chato. O filme é mal feito. O filme é mal feito. Completamente desnecessário. E assim, Bela e a Fera envelheceu muito bem. A Bela e a Fera segue sendo um ótimo desenho da Disney. Com uma protagonista feminina que não fica baixando a cabeça para macho. E aí eles fizeram essa versão com atores e atrizes que não estavam nem um pouco empolgados com essa história. E é bem chato. Eu não vi Cinderela, eu não posso opinar sobre Cinderela, mas eu vi A Bela e a Fera. Malévola, que é uma atualização da história também. É tipo... É legal, é bacana. Eu acho que a Disney apela muito no nosso coraçãozinho. Ela pega o negócio e diz, olha esses atores que vocês gostam, interpretando essas histórias que vocês gostam. E eu vou ganhar muito dinheiro. E a gente vai lá e o quê? Compra. E a Disney faz o quê? Ganhando dinheiro. Mas mão da consciência. É necessário. O gás e o tempo, dinheiro e produção para essas histórias recontadas com atores. Parece para mim que a Disney está questionando a validade de seus desenhos. Mas enfim. Isso é uma coisa também muito particular. Você pode discordar perfeitamente de mim. Porque eu não li para você mesmo. No caso, o canal é meu. E aí, a gente cai no Rei Leão. Que as pessoas ficam discutindo se é live action ou se não é. Porque os atores estão interpretando, na verdade, personagens em 3D. Mas não, mas tem captura de movimento. Então, na verdade, é live action porque é com atores sim. Eu estava esperando que fosse um live action como a peça da Broadway. Porque eu sou trouxa. Achei que eu não ia ser trouxa. Fui trouxa. Eu achei que eu ia ser atores negros vestidos, descaracterizados. Como os personagens sim. E cá entre nós, eu gosto mais dessa ideia do que da ideia dos personagens 3D capturados por atores. Prefiro muito mais. Acho muito mais legal. Acho muito mais lúdico. Acho muito mais interessante. Muito mais revolucionário do que pegar exatamente as mesmas cenas em animação. E fazer uma outra animação com captura de atores. Que na verdade estão imitando as cenas do desenho. Gente, isso tudo é para a Beyoncé ganhar um Oscar. É porque as pessoas querem dar um Oscar para a Beyoncé. E a Beyoncé merece um Oscar sim. Dá logo para ela. Todo mundo ficar feliz. Entendeu? Mas se isso é uma boa ideia ou não, acho uma péssima ideia. Acho chato para caramba. Se você acha que é uma boa ideia, diga por quê. Porque eu não consigo nem entender qual é a necessidade disso. E as pessoas não vão nem entrar no mérito das live actions de Mulan e a live action de Aladim. Que estão em produção. Que a gente já ficou sabendo de umas coisas muito esquisitas. Entendeu? E não tem como defender uma coisa dessa. Não tem como defender a Mulan sem Muxu. Eu não defendo um Rei Leão sem Se Preparem. Eu não defendo. É golpe. É golpe. Próximo tópicozinho. Remakes de Hollywood. Hollywood tem uma mania, né? Hollywood tem essa mania de fazer remake de filme. Ele pega um filme que já aconteceu, ele faz filme todo de novo com outras pessoas. E você fica. Eu já vi essa história. E ela funcionava muito bem, obrigada. O cara de que você está fazendo isso de novo. Por causa de que estamos fazendo um remake de Vingador do Futuro. Sequer é um clássico. Esse caso de Hollywood é muito grave. Porque assim, é um tempo, um dia, ele poderia estar sendo investido em novas histórias para se contar. E aí você pega essa história antiga, faz com novos atores. Fica normalmente uma bosta. Dificilmente fica bom. Ela ouviu o filme da Lady Gaga para dizer. Porque é um remake do remake do remake do remake do remake. Na verdade, é quase uma versão. Nem o remake, mas. É uma versão com outros atores. Eu sinto que em alguns casos desses, você está vendo uma versão teatral local. Essa que é uma montagem de novos com outros atores da mesma história. E aí eu consigo até engolir. Mas assim, difícil, né? Muito difícil esse negócio de ficar defendendo o remake de filme que está lá no passado, anos 80, belíssimo. Ah, a gente tem a nova tecnologia, mas não tem nenhum impacto. Não é legal. Não gosto. E para finalizar esse papo de remakes, etc. A gente tem que falar das versões americanas de produções orientais. Para que um Ghost in the Shell em filme protagonizado por uma mulher caucasiana? Para... Que? Para que uma versão de filme de Dragon Ball Z? Dragon Ball Z já é ruim sozinho. Não precisa adaptar. Por que que Hollywood precisa fazer uma história ocidental de cons de terror japoneses? Parece que Hollywood fica olhando assim. Ah, que bonita essa história. Vou fazer melhor contando com o americano. Vai lá e faz merda. Nunca. Nunca na história da humanidade. A versão americana foi melhor do que a versão original da parada. Nunca. Jamais. Se você conhece um caso desse, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque eu desconheço. Eu desconheço. Encerrando esse debate, eu queria dizer que eu defendo, sim, remakes. Acho remakes uma ótima oportunidade da gente pegar histórias que foram contadas com protagonistas, normalmente, todos brancos. Todos calcasianos e todos héteros. E fazer novas versões, introduzindo minorias, como é o caso de She-Ra. Não é mesmo? A nova She-Ra tem diversos personagens com diversas representatividades, diversas minorias distintas. Nosso arqueiro não é mais um homem branco. A nossa cintilante não é mais uma mulher magra. A gente tem outros corpos representados ali. A gente pode introduzir um personagem gay que naquela época não era viável, porque agora sim a gente tem essa possibilidade. E aí você tem duas princesas lésbicas em Xir e as princesas do poder. Isso não era possível em 1980, embora tudo fosse muito gay. Mas é uma coisa muito gay porque nos anos 80 era meio viado, meio bicho. Mas não tinha exatamente o negócio das pessoas estarem se beijando, se comendo. Era só uma coisa meio viadagem mesmo, porque nos anos 80 era um negócio esquisito. Eu gosto muito, eu tenho bastante prazer nos anos 80, nasci lá, coisa incrível. Só pra dizer coisa boba. Mas se a gente não usa essas oportunidades de remake pra fazer outros corpos serem viáveis naquelas histórias e incomodar o status quo, porque sempre que eu saio um personagem atualizado, entendeu, com uma cor de pele diferente, uma orientação sexual diferente, um gênero diferente, só tinha personagem masculino, você pega esse personagem masculino, faz virar uma mulher que não muda em absolutamente nada. Eu acho que as pessoas ficam muito incomodadas. Enquanto, enquanto estiver incomodando, pode fazer o apoio bastante. E lembrando que se você detesta as novas versões, assim como eu detesto várias outras, não vá assistir. Fique lá com a sua versão antiga. Não é mesmo? Mas não é impossível criticar a nossa falta de criatividade caça-níquel das empresas que estão apelando pra nossa nostalgia e pra atores que nós gostamos, interpretando histórias que nós já conhecemos. Era só isso tudo que eu queria dizer. Eu não tenho quase um minuto pra ficar esse vídeo, entendeu? Mas se eu assisto há muito tempo sem vídeo meu, vocês devem estar morrendo de saudade. Eu vou sair por ali e a gente se vê na segunda-feira com exatamente a mesma montação, com outro vídeo, com outro tema. Obrigada. Se inscreva nesse canal, essa coisa toda. Tá? Fui. Eu queria aproveitar esse momento pra dizer que eu mesma tenho muita vontade de fazer remake de vídeos antigos meus. Onde a minha maquiagem estava tenebrosa, as minhas perucas eram um lixo e os meus argumentos estavam incompletos. Mas infelizmente a internet não te perdoa e ela nunca, não te esquece.